A literatura, de uma maneira geral, o que acontece? A literatura serve para retratar o período histórico, social, político, cultural da sociedade. Então, os livros que chamam a nossa atenção são os livros que são voltados a temas que desinteresse para nós. Por que os grandes clássicos da literatura, da língua portuguesa, quando chegam no ensino médio, é que nem o próprio Pita ali, já vou falar sobre isso também. Então, isso também é importante, a leitura também. Então, o que acontece, na minha opinião? E como estudioso de língua portuguesa e jornalista, enfim, que eu sou estudado nessas áreas de línguas e de comunicação, o que acontece? A literatura reflete a sociedade. Então, é importante que vocês leiam as coisas que tocam vocês. O que seria tocar vocês, né? Tocar no sentido de que tem a ver com a realidade do dia a dia de vocês. Então, ah, eu leio o Naruto. Tudo bem, não tem problema. Você vê o desenho, você quer aprofundar o teu conhecimento. Deixa eu ver, Pita, põe mais perto da câmera. Qual é o outro? Deixa eu ver, só não abre o áudio. Ah, é o Naruto também? É, então. Ó, que nem aí, ó, no gibi do Naruto, que no caso é um mangá, né? É mangá, não é mangá esse Naruto aí? Sim. Então, que nem o mangá, é uma leitura diferente, é uma cultura oriental, é uma leitura de trás pra frente, ela é mais voltada pra questão da onomatopeia, ele é mais visual do que escrita, e também é um estilo, por que o mangá é desse jeito? Por causa que no Japão, na cultura oriental, eles pegam muito transporte público e sempre muito cheio, e aí precisam ter uma leitura dinâmica, porque tá todo mundo aglomerado em locais, né? Que nem no metrô, por exemplo. Imagina você ficar de pé no metrô lendo um livrão pesado e tudo. Então, o mangá é menorzinho, é de trás pra frente, pra facilitar de você folhear. Ele tem toda uma questão estrutural aí pra poder atender o público que ele tá destinado, que no caso são pessoas que precisam ler rapidamente, e aí isso se estendeu pra cultura pop, que é pra vocês da leitura infantil e tudo mais, né? Então, o livro, ele reflete muito o que a sociedade tá vivendo, né? Nem vocês aí, ó, a Nicole e a Giovanna tão lendo o mesmo tipo de livro, que é o quê? Garota nada popular. Provavelmente, de alguma maneira, vocês não se sentem, né, inseridas nisso aí. Ou se sentem, mas querem entender uma pessoa que não é. Então, a literatura, ela funciona dessa maneira, ela funciona como instrução, né? Mesmo sendo ficcional e tudo mais, que nem você pega o... Vou fazer um paralelo aí com o X-Men, com a Avengers, né? O que que acontece? Cada elemento desse tipo de narrativa, que é ficcional, cada personagem tem um tipo de característica, tem as suas facilidades e as suas dificuldades, e tentam conviver entre si, e as atitudes que eles têm afetam o meio ao que eles estão envolvidos, né? Que nem você pega aí os Avengers, que todo mundo encara eles como os salvadores do mundo e tudo mais, e tem episódios do Avengers em que a sociedade acha ruim a intervenção do Avengers na sociedade que tá acabando com o planeta e tá atraindo mais cada vez inimigos mais poderosos. Então, tem uma série de coisas aí nas entrelinhas que são inseridas, né? Como inclusão, diversidade, aceitar o próximo, empatia, que nem sempre um grande poder implica em sofrimento conseguir fazer coisas boas. Às vezes, os próprios heróis têm as dificuldades deles pessoais em relação à vida, né? De como conduzir a vida, precisam, que nem pega o Thor e o Hulk, que nem o Thor e o Hulk no Ragnarok lá, que eu não sei se todos vocês assistiram o Ragnarok, que nem, por exemplo, o Thor, ele vive uma situação em que, mesmo sendo um deus, ele não consegue evitar o Ragnarok, que é o apocalipse do planeta dele. Entendeu? O apocalipse acontece de qualquer forma, independente de ele ser um deus, ele não consegue evitar o Ragnarok, né? E ele tem a ajuda do Hulk, que é um outro ser muito poderoso, que não consegue ajudar ele, mesmo estando junto com ele. As Valkírias, que são do planeta lá de Asgard, e aí envolve mitologia, mesmo sendo Marvel e Gibi, que todo mundo acha que é só brincadeira e coisa aficional, envolve alguns conceitos de mitologia, entendeu? Enfim, então tem muita coisa entrelaçada. Então, vocês estarem lendo assim, eu acho muito, muito válido. E aí, voltando à questão do que a Nicole estava falando, que perguntou o que eu estava fazendo na quarentena, uma das coisas era voltar a ler intensamente, né? Por conta de eu estar com um tempo maior, né? Vamos voltar aqui. Eu vou passar para vocês, novamente, aquele vídeo. Vamos para a página 13 da postila, que fala lá no início, está em tempo, tá? Está lá em cima, tem um quadradinho cinza, está lá, inscrito em tempo. Deixa eu destacar a minha imagem, porque a Nicole está mirando na mesa, e eu queria ver você, Nicole, a guerreira que estava de manhã cedo aqui comigo, já me ouvindo, eu pregando aqui, pregando o conhecimento. Eu estou parecendo um pregador hoje. As ovelhas, vocês são as minhas ovelhinhas. Os meus padawans, segundo os Jedi, são padawans. Conhecem os Star Wars? Os padawans são os estudantes da força. Então, vocês são os meus padawans. O conhecimento é a força. Qual a página? Página 13, amor. 13? 13. Língua portuguesa, fonemas. Achei já, obrigada. Achou já? Então tá. Então, vou ler lá em cima, só para a gente começar a nossa revisãozinha do conteúdo, tá? Aparelho fonador é o conjunto de órgãos envolvidos e fazem parte dele. O pulmão, a laringe, onde estão as pregas vocais, a faringe, a boca, os lábios e as cavidades nasais. Os fonemas chamam-se fonemas, os sons elementares e distintos que o ser produz quando pela voz exprime seu pensamento e suas emoções. Então, tudo que a gente teve de conversa agora, que eu contei a historinha para vocês, é graças ao aparelho fonador que eu tenho aqui, que é a minha voz, as minhas cordas vocais, minha faringe, meu pulmão. Tudo isso permite com que eu imita sons de um código comum que é a língua portuguesa e faz com que vocês entendam o que eu estou falando, tá? E a gente está estudando a questão da formação dessa sonoridade, né? A gente tem aí as letras que têm mais de um som, nós temos sons que precisam de duas letras e isso se chama fonema, tá? Deu para entender até então? Letra é o A, é o U, é o ABC da área, o alfabeto, tá? E os fonemas é a sonoridade que a gente tem. Para obter essa sonoridade, a gente faz uma combinação de letras, que seria o código comum que é a língua portuguesa, para produzir algum tipo de som, tá? Eu vou passar de novo o videozinho que teve, a Melani não estava, vou até aproveitar para passar, vou compartilhar a tela com vocês, já até deixei aqui no ponto, que é o As Crianças Conversando no Livro Digital a respeito dos fonemas, tá? Que é um resumão do que a gente viu na sexta-feira, tá? Solta o som, DJ. Oi, Jo, quando podemos nos encontrar para ensaiar a apresentação do trabalho de português? Oi, Adri, pode ser hoje depois da minha aula de inglês? Ótimo, precisamos falar primeiro sobre o que significa fonema. Eu entendi que fonema é a menor unidade de som de uma palavra, não é? Sim, e dentro de uma palavra nós temos vários sons. A palavra pia, por exemplo, se mudarmos uma letra, portanto um fonema, temos outra palavra, bia. Certo, há outros exemplos que a professora falou e que nós podemos usar. Claro! Desculpa parar um pouquinho, eu vou pôr na tela só para vocês saberem um negócio que eu queria falar, muito importante, que eu percebi, na hora que vocês fizeram o exercício comigo, eu percebi que vocês fizeram o seguinte, muitos de vocês confundiram fonemas achando que a união de duas letras não era um fonema. Cada letra pode ser um fonema. Você viu que é a menor unidade sonora. Você viu o que ela falou? Menor unidade sonora. Então, quando eu falo bia e falo pia, eu tenho três letras, não tenho? Não tenho três letras? E eu tenho também três fonemas. Por que eu tenho também três fonemas? Porque eu pronuncio o B, eu pronuncio o I e eu pronuncio o A. O P é o P com I, mas são dois sons. Eu tenho que falar P, P com I. Então, eu tenho dois sons. Eu tenho o som do P e eu tenho o som do I. Então, não se confundam em sílabas com fonemas. O que eu percebi fazendo exercícios com vocês sexta-feira e por que eu estou retomando isso com vocês? Porque eu percebi que a dificuldade que vocês tiveram foi a respeito disso. Então, não se esqueçam que o fato de eu ter três letras não impede de eu ter três fonemas. Também igual, a mesma quantidade. Porque o que acontece? Como tem os dígrafos, o LH, o NH, que são dois sons e tem três letras, aí sim, tudo bem. Aí nós temos, na realidade, vai, digamos, unha. Nós temos o U, o N, o H e o A. Entendeu? Eu tenho mais letras que fonemas. Eu não falo o N, eu não falo o H. Eu falo o Nha no lugar. O NH tem som de Nha. Então, tem o N, que é o do NH, o som do NH, que é um som só, e tem o som do A. Então, nós temos três fonemas. Entendeu? Porque eu só pronuncio o U, o som de NH e o A. Então, eu tenho três fonemas, mas a palavra unha tem U, N, H, A. Tem quatro letras, tá? Então, não se confundam fonema com sílaba. Tá bom, Gi? Beleza? Tá? Não foi só você que fez isso, não. Tô falando porque você falou um pouco mais vezes, mas não tem problema. É normal isso, tá? Então, o que você tem que lembrar a respeito de fonema? Ela usou um termo aqui, vou até voltar um pouquinho. Eu esqueci o termo que ela usou, que foi um termo bem interessante. Vou voltar só um tequinho para vocês prestar atenção. Os exemplos que a professora falou e que nós podemos usar. Claria. Certo. Se mudarmos uma letra, portanto, um fonema, temos outra palavra. Nós temos vários sons. A palavra pia, por exemplo. Se mudarmos uma letra, portanto, um fonema... Ó, mudar uma letra, um fonema. Pia e bia. São dois fonemas diferentes, mas as duas são três fonemas, porque tanto o pia quanto o bia, eu pronuncio o p e o i, e o b e o i. Entendeu? Então, são dois fonemas, independente de que, aparentemente, tenha um som só. Tá? Temos outra palavra. Bia. Certo. Há outros exemplos que a professora falou e que nós podemos usar. Significa fonema. Eu entendi que fonema é a menor unidade de som de uma palavra, não é? Ó, então, fonema, não esqueçam disso. É a menor unidade de som de uma palavra. Escrevam aí na apostila que o fonema é a menor unidade de som de uma palavra. É isso que eu queria que vocês escrevessem, que eu não estava vindo a palavra na minha cabeça. Então, se eu pronuncio o p, se eu pronuncio o i, eu tenho dois fonemas. Se eu tenho o nha, eu vou pronunciar dois fonemas. Aí, tudo bem. Tá? Porque, para eu ter o tipo de som de nha, eu tenho que ter o n e o h junto. Aí, tudo bem. Beleza? Eu lembro o quê? Menor... Vou voltar aqui, ó. Menor... Menor unidade de som de uma palavra, não é? Menor unidade de som de uma palavra. Menor unidade de som de uma palavra. Menor unidade de som de uma palavra. Anotaram? Sim? Sim. Sim. E dentro de uma palavra, nós temos vários sons. A palavra pia, por exemplo. Se mudarmos uma letra, portanto um fonema, temos outra palavra. Bia. Certo. Há outros exemplos que a professora falou e que nós podemos usar. Claro. Temos dia, tia, faca, vaca. Conforme a gente muda a letra, muda também o som e, claro, o significado também. O segundo tema que devemos apresentar é a diferença entre letra e fonema. É verdade. A letra é uma representação do fonema. Então, a letra é representação do fonema. Então, NH representa um tipo de som. CH representa outro tipo de som. SC representa um outro tipo de som. Tá? É uma representação. Duas letras que representam um fonema. Tá? Tá claro? Então, tá. A professora usou o exemplo da palavra casa. Esse é um bom exemplo para mostrar a representação fonética da palavra. Podemos fazer assim. Casa. Essa é a representação fonética. Se alguém nos perguntar por que escrevemos casa assim, podemos explicar que estamos falando de som. Até mesmo porque as barras indicam isso. Gostei. O que a professora nos falou é que o fonema é o som de cada letra. Uma mesma letra pode representar diversos sons. Se cada letra representasse um único som, talvez tivéssemos mais letras, sei lá. Para finalizar, nós poderíamos falar isso, então. Que nosso sistema de escrita está ligado à origem das palavras e por isso tem vários sons e grafias. Daí é essa combinação da forma como registramos graficamente as palavras. Jipe. Jipe. Homem. Homem. Próximo. Próximo. Eu gostei de fazer esse trabalho. Acho que conseguimos aprender todos os conceitos das aulas. Fonema. Letra. Sim. E podemos ajudar os colegas que estão com dúvidas sobre o que é fonema e o que é representação gráfica de uma palavra. A nossa apresentação já está bem alinhada. Bom, deu para entender aí, eu vou parar com o compartilhamento, que agora é só um diálogo entre elas mesmo, que é uma representação como se elas estivessem se preparando para uma apresentação sobre fonemas, tá? E aí é uma coisa que vocês têm que lembrar. Quando está entre barras e a palavra casa está com a letra K, porque o K tem som de, né? O K. Então, o K já por si só tem o som de CA, né? Tem mais isso. Então, assim, o fonema é representado de uma maneira diferente da maneira escrita normal, tá? Ok? Deu para entender? Deu? Eu comecei a fazer com vocês a correção de ouvinte aqui, a gente já passei a questão dos fonemas e tudo mais. O que eu quero que vocês façam? Nós temos o texto do exercício 17, né? Palavras Relâmpago. E aí vocês vão ler esse texto do Palavras Relâmpago e vão fazer os exercícios em casa, tá? O seu lixo em casa. Oi? Até o... Cortou o teu áudio, amor. Até o exercício 20? Até o exercício 20, página 17. São um, dois, três, quatro, cinco questões aí, tá? O exercício 17A e B, 18, o 19 e o 20, que é um pouquinho mais sobre fonemas e letras, tá? Preste atenção que tem muito exercício agora, ó, Giovana. Você teve um pouquinho mais de dificuldade aí, mas está indo muito, muito, muito maravilhosamente bem. Não esquece que o X tem som de KS, tá? Que o X é uma letra e dois fonemas, tá? É um dos poucos casos que nós temos uma letra que representa dois sons, tá? Então no exercício aí 20, nós temos aí, ó, tá vendo lá, ó? X, S, K, S e Z. Presta atenção como pronuncia a palavra, porque quando pronuncia a palavra, você pronuncia dois sons, mas escreve uma letra só. Beleza? Tudo bem? Nós temos aula de inglês agora na sequência? Eu vou fazer o seguinte, eu preciso muito ir ao banheiro, porque eu tomo remédio, eu preciso muito ir ao banheiro. E eu... Então, ó, good morning. Agora eu mudei a chave. Good morning. É muito estranho dar aula online, porque gravar tem que dar um good morning antes de começar a aula. Parece que eu entrei agora nessa aula, mas na realidade nós já estávamos aqui na aula de português, né? Bom, vamos lá. Eu vou passar para vocês hoje, prepositions of place, que está na página... Number... Deixa eu ver. Let me see. 326. 326. Tá? Deixa eu abrir aqui a apostila de inglês. English booklet. Já abri. What is this? What is that? Lembra do this and that? This and those? Lembra? Remember? Yes or no? Diz pra perto, diz pra... Pra perto, plural. Deixa eu ver. Demonstrative pronouns. É demonstrative pronouns que está isso aqui? É demonstrative pronouns. Ah, ó, deixa eu... Antes disso, nós já estamos gravando, então eu vou passar para vocês, ó, só um remember, né? Um revival about demonstrative pronouns, que é o this and that, e o... These and those, tá? Então, só para relembrar, vou passar um videozinho, tá? Eu acho que é um vídeo, não é um jogo. Se for jogo aí, eu passo, falo para vocês. Deixa eu abrir o compartilhamento, porque eu já fui para a tela do vídeo e não compartilhei com vocês. Minha cara fazer isso. Fechem o áudio, por gentileza, para ficar audível para quem for assistir a aula. Obrigado, Pita. Thank you so much. You are so polite. Você é muito educado. Tem alguém? Ah, parinha, já fechei. Pronto. Ó, pay attention, ok? What a mess, Adriano. How can you live here? What a mess, Adriano. How can you live here? Como você pode viver nessa bagunça? What is the problem, Paula? What's the problem, Paula? You can't study here. Let's organize this place. Let's organize this place. Este lugar aqui. Okay. What should I do? What should I do What should I do? Vocês aprenderam no quarto ano. Should, must. Must, obligation, e should, advice. We'll do the following. I ask you for the objects and you give them to me. Then, I'll put them on your desk to be organized. Okay? Deixa eu voltar um pouquinho porque eu... Okay. Give me that book, please. Give me that blue book, please. This one? No, the blue one. That book. Então, oh. Again. Just to remember. Oh. This book near me. Próximo de mim. Near me. This book. That book. Can you see this book? Can you see that book? All right? Remember? Perto e longe. Perto e longe. Tá? Pra um só, tá? This and that. Tá? This. Lembra que eu até brinquei com vocês? Eu até brinco com... Ó. This cell phone. Perto. This cell phone. That cell phone. Tá? Right? Eu não consegui voltar porque é um tipo de exibição que não é vídeo. É uma outra coisa. Por isso que eu não consegui voltar. But you can give me the yellow one too. But you can give me the yellow one too. Pode me dar o amarelo também. Now. Give me that ruler. Give me that ruler. O que que ele tá falando? O que que ela está falando? That ruler. Someone remembers what's ruler? Alguma coisa está perto dela. Não. That. Não é this. É that. That ruler. Ó. Ruler. That. O que que eu tô segurando? Lá. Lá régua. Lá régua. That ruler. Ok? This ruler. This is ruler. Tá? Isto é. Tá? That is ruler. Tá? Aquilo é. Perto, longe. For one thing. Uma única coisa. This blue one? Yes. And the white one too. Ok. Let me see. Give me those pencils. Those pencils. Teels. Né? Então, ó. Those pencils. É que eu não tenho vários. Eu só tenho two. Just two. Ó. These. Pra perto. These pencils. Those pencils. Tá? Esse those pencils, que ela tá falando aqui na tela, on the screen, are far. Está longe, tá? Beleza? Lembra da música que eu cantei pra vocês? Do Titanic? Do Titanic? Near. Far. Então, o que vocês têm que lembrar? That and those. Far. These and these. Near. Tá? Ó. These. Finger. Um dedo. These. Fingers. Perto. Vários. That finger. Longe um dedo. Far. Those fingers. Longe. Ok? Understand? Entendeu, Nicole? Olhe. Those. Black ones. Yes. But I want you to get those colorful ones, too. Here you are. And finally, get me those notebooks. Those notebooks. Aqueles cadernos. Longe. Those. In this red one. Yes. But also that green one. Oh, yes. Também o verde, porque é doze. Então aqueles cadernos. Tá? Not that one. So, what do you think, Adriano? Wow, it's much better. Thanks a lot. You're welcome. She operates a miracle. On his. Yeah, Ruth. Ela operou um milagre no quarto dele. Certo? Deu pra entender, então? Ó. These. Olha aqui, Gi. Look at me. Please. Então, ó. These. One. Tá? These one. That one. That. Far from me. Tá? These. Perto. Four. Fingers. Those. Four. Fingers. Ok? Understood? Remember that. Ok? Vocês fizeram o exercício. Nós já vamos corrigir. Tá? Vamos. Let's go to the next. Subject. Peraí que eu vou abrir aqui. Eu não... Tive que ter pausado a gravação, mas tudo bem. Ó. Então, como eu tinha mostrado aqui, ó. Near, far, wherever you are. Perto, longe, aonde estiver. Eu canto muito bem, né? Fala a verdade. Eu canto muito bem. Não sou um ótimo cantor? Pita. O que você acha? Eu sou um bom cantor ou eu sou um cantor ruim? Eu sou um ótimo cantor, pô. Tanto que eu dou aula até hoje. Vamos lá. Então, ó. Prepositions of place. Tá? Prepositions of place. We have another... Deixa eu mostrar uma outra coisa que eu queria, que eu acho mais bonitinho. É esse aqui. The kittens. O gato dentro da caixa. Ó. In the box. The cat is in the box. Tá? Inside the box. Né? We have a box. The cat is in the box. On the box. Né? My hand is on the other hand. Minha mão tá em cima da outra mão. On. Tá? Então, ó. In. My finger is on my hand. Is in my hand. In my hand. Dentro da minha mão. On my hand. Em cima da minha mão. The cat is on the box. Tá? Here. The cat is under the box. Tá? Embaixo. Tá? Under. Sou... É muito fofinho. Eu sou um cantor. Eu adorei isso aqui. Tá? And here. In front of the box. In front. In front. Very good. The cat is in front of the box. Okay? The cat is behind the box. Está atrás. Very good, Pita. Tá? Your cat is behind you. Yes or no? No. Yes? Your cat? Invisible cat. Oh, man. Ó. Behind. Atrás. Tá? Ó. My cell phone is between my fingers. Between. Okay? The cat is between the boxes. Tá? Entre as caixas, tá? Between. Yes. Very good. Who is... What is it? Pita, what is it? Show me, please. Next to the... What's his name? Ana. Whiskey. Quem é ele? É? É. To a wolf. Twisted wolf. O nome do... De onde que é isso aí? Ana. The next. Let's... Share the screen again. Então, ó. In. On. Under. In front of. Behind. Behind. Between. Next to. Tá? Então, ó. Mônica is next to me. Beside me. Tá? Next to me or beside me. The... Pita has a mangá and a wolf beside him. Or... He is between the box and the mangá. We have two situations. Ok? Above. Above. Tá? And near. Near é próximo. Far é longe. Nós já tínhamos visto. Tá? Ok? Understand? Let's share the digital book to see all the prepositions of place. The red door is between the white doors. We have two white doors. Page... Let me see here. Page 326. Página 326. Põe aí na página 326. Estão na página 326? Right? Então, ó. We have two white doors. And we have a red door between them. Ok? Então, the red door is between the white doors. Right? Understand? Here, we have a puppy. Little dog. Puppy. The puppy is under the bed. Tá? Under. Embaixo. The bed. He is so cute. Ele é fofinho. The puppy is so cute. I love dogs. We have a black cat here. The black cat is behind the laptop. He is behind the laptop. Ó. Tá trabalhando. É. Tá trabalhando. He is working. Or watching a live classes. Assistindo as aulas. Igual o seu. Like yours. Ó. The book is behind me. Tá? The book is behind me. Tá? Atrás de mim. The cat is behind the laptop. The small laptop. Pequeno laptop. The family is in front of their house. New home. Sorry. New home. Ó. We have a home here. The house. And the family. The dog. Father, mother, sister, and the siblings. Os irmãos. Tá? The family is in front of the new home. Eles estão em frente à nova casa. In front of. Oh, my gosh. Oh, so beautiful. The dog is on the chair. The red chair. Is on. On. The cell phone is on my head. Oh. The cell phone is on my head. Oh. On my head. Right? And dog is in the wardrobe. Tá? Tá dentro do armário. My cat loves get in the wardrobe. Some days. Some days after. I told you to the class. Melanie. I told you to the class. The next class. The last class. Sorry. Friday. Na aula de sexta. Friday. English class. Our English class. I told you to your friends. Eu contei pros seus amigos. I go to bed. I go to sleep. And I started to prepare to fell down in the bed. And I listen some noise. Noise. In the wardrobe. It was my cat. She was in my wardrobe. Ela entrou no meu armário. In. Tá? Don't forget it. The cat loves getting or staying in the wardrobe. Eles adoram ficar dentro do armário. And the cat. We have a cat and a dog here. Pay attention. The cat is next to. Next to. Está ao lado. The dog. Next to the dog. Ok? Ao lado. Ou beside. Tá? Beside é B-E-S-I-D-E. Tá? Beside. It's like a next to. Tá? Ao lado ou next to é a mesma coisa. Beside. Né? Ou next to. É que alguns some books has the two ways. Tem as duas formas. Right? E é isso aí. Nós temos some... I like to make a game in, on, at ou under. In, on, under ou below. Tá? Right? Below, sorry. Below. Ok? Understand? Então, eu acho que é isso. De new subject. De conteúdo novo, tá? Aí nós temos aqui, ó. Vou fazer com vocês, tá? Let's share again. We have a picture here. On page 327. Na página 327. Where is the laptop? Where is the laptop? Where is the laptop? Ah, que legal. Daora, muito legal. Legal. Depois, sabe o que você faz? Tá chorando. Sabe o que você faz que fica bem legal? Depois, você cola no pente. Cola no pente e você print screens. Se quiser, eu ponho de novo na tela. Você dá um print screen, aí você cola no pente e você consegue recortar bonitinho os gatinhos, se você quiser. Onde está o laptop? Onde está o laptop? Is... É em cima. On. On. Então, ó. Is... It's... Vamos colocar it is, tá? Porque é it's, né? Laptop pode ser it. It is... On do quê? On there? Como é que fala? How can I say sofá in English? Sofá. 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 O que é sofá? A sofá. É, exatamente. That's it. Without the... Assento. Sem assento, ok? Ok? It's on the sofa, alright? Letter B. Eu vou escrever aqui, ó. Eu vou escrever aqui tudo no A, tá? Pra gente continuar vendo a figura. Ok? Pode ser? Que nem eu fiz num outro exercício. Pra quem estiver vendo a gravação. Poder acompanhar no caso da Sofia, né? Letter B. The question is... Espera aí. I will write. I will read, sorry. Where is the lamp? Where is the lamp? Tá do lado do sofá. Isso. Então, how can I say? It is... It is... Como é que eu falo ao lado? Dois jeitos. Two ways to say. Next to. Next to. Very good. Next to the... Sofá. The sofa. É igual banana. Just like in português. But we don't have to put the acento. Where is the books? Cadê os books? Tá em cima da prateleira. Tá na prateleira. They are, porque eles são, né? Eles estão, quer dizer. They are... Como é que eu falo em cima? Em cima. É, como é que é a preposition em cima? É em front? Em front? Não, em front é na frente. É. Vê os gatinhos aí. On. Is on the quê? Como é que eu falo prateleira? Prateleira, deixa eu ver. Look at the... Vocabulary. É o Google Tradutora. É o Google Tradutora. Não vale. Eu não sei falar. It's unfair. It's unfair. Não sei falar pra chega. Não sabe? Eu vou falar. Self. Self. Right? Letter D. Letra D de Douglas. The Dictionary. Cat. Agora é o cat. Cat. Cat tá em... Do sofá. Não, mas ele tá em... É por eliminação. Em frente. Nós temos um em frente aqui, ó. Ele tá em frente é o quê? É o que nascer janela? The cat... Como é que fala? Qual? The cat is... In front? In front. In front. In front of... Ih, escrevi errado. In front of... Of what? Na frente de quê? How can I say janela? I say janela. Window. 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 Não sei por que gato gosta de ficar olhando janela. A minha gosta de ficar na janela até quando tá chovendo. Porque eu... Nesses dias que choveu, teve um dia que tava chovendo pra caramba. Aí escutei barulho. E eu olhei... Ela tava olhando... Aquelas janelas que tem a persiana assim, ó. Ela tava olhando assim. Pelo vão da persiana, a chuva cai no chão. No... Porque minha mãe mora no térreo, né? Eu tô na casa da minha mãe. Ela tava olhando no térreo... Ela tava olhando a água cair no chão. Danadinha. Pipoca danadinha. Que gosta de uma água. A mão dela é pipoca, né? She loves water. Hã? A mão dela é pipoca? Her name is pipoca. Its name is pipoca. Letter E. Letra E. Where is the clock? Clock. It is, né? Ó, agora é entry, hein? Como é que é entry? It is... Eu já pus aí. Hã? Between? Between what? Between... É... Não sei como que é quadro. Lamp e... Não. Between the lamp and... Como é que é quadro? Alguém sabe? Somebody knows? Peraí, deixa eu ver. And the... And the... Não sei, não. Painting. Painting. Painting, no. Picture. 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 Quando eu era aluno, que eu fazia inglês na escola, não na escola, não na escola. O tradutor me engano. Eu falava piquituri. The piquituri. É picture. Então, ó, letra A. On the sofa. Let her be next to the sofa. Cenário. Tá errado. É cenário. É. Não é cenário, não. Mas é picture mesmo. On the shelf. Eu esqueci de colocar o D aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Na letra C, ó. Esqueci de colocar o D, tá? E na letra A eu tinha colocado it is, is. É it is on, só. Tá? The cat is in front of the window. Front of window. É isso. In front of the window. Faltou o D aqui também. Que eu digito e vou falando. The window. E letra E. It is between the lamp and the picture or the painting. Segundo o Pita. The teacher Pita says. He's painting. He's pant. Não estou certo. Panting is the action. Pant is the action. Tem uma música. Panting my heart. Panting on my heart. Pinte o meu coração. Chama do The Cure. Entendi. É The Cure. É, é The Cure essa música. É do Gone in 60 Seconds. Ei, meu Deus do céu. Está gravando, hein? Vai ficar famoso. Vai viralizar isso aí. O Pant está vendo. Make a viral. Make a virus. É, a viral video. Certo. Copiaram já? Let's finish it? Yeah. Terminaram? Did you finish? Oh, we have it here. Talk to a friend. Make questions using the words given. Just a moment. Deixa eu pausar aqui. Wait. Vamos lá, podemos? Sim, sim? Então vamos lá. Nossa provinha. Aproveitando o Google Forms. Primeiro exercício era o mais difícil. Que era o nome completo. Segundo exercício. Faça uma análise da paisagem e escreva os três elementos naturais e culturais presentes nela. Então, quais seriam os três elementos naturais e culturais que a gente pode encontrar aqui? Árvores. Naturais. Pode ser paisagem. Paisagem que é... Paisagem. A natureza. Paisagem. Paisagem. A paisagem já é a paisagem. Paisagem é um conjunto de elementos. Então, pita para o árvore. Muito bem. Montanhas. E o mar. No caso, ele tem o morros, tá? Sim, isso. Pedras. Rochas, né? Porque tem uns que não são, ó. Esse aqui é a rocha. Vocês conseguem ver? Aqui é a rocha, tá? Então, a gente consegue ver a rocha. A gente consegue ver praia. Sim. Praia. Mar. Eu acho que desde elementos naturais, aqui são os únicos. Certo? E aí a gente tem os culturais ou humanos. Prédios. Prédios. Casas. Prédios. Casas. Estátuas. Estátuas. Estátua, né? Eu só consigo ver uma, pelo menos. Embarcações. Eu consigo ver aqui. Eu consigo ver um bondinho. Né? Aqui. É um teleférico, né? Eu não sei se é um bondinho ou teleférico. Eu não sei como eles chamam. Eu não sei se é um teleférico. Mas é um bondinho. Teleférico. Aqui eu consigo ver uns peers. Consegue ver um peer aqui? Umas plataformas. Bom, lógico que deve ter carros. Mas eu não consigo ver. Né? Então, essa é só o que a gente consegue ver aqui. A gente consegue ver embarcações aqui. É. Certo? Beleza? Esse era o exercício 1. Vocês tinham que levantar 3 de cada. Vamos lá. Próximo. Observe atentamente a imagem abaixo. Responda qual conceito geográfico que melhor retrata o diálogo entre Simba e Mufasa. Então, vamos lá. Aqui tem uma pegadinha. Acho que poucas pessoas acertaram. Mas vamos lá. Olha, Simba. Tudo isso que o sol toca é o nosso reino. Tipo, é o nosso reino. O tempo de um reinado se levanta e se põe como o sol. Um dia o sol vai se pôr com o meu tempo aqui. E vai se levantar como o seu. Como um novo rei. Qual desses quatro itens melhor se encaixa? Território? Território. É que eu lembrei de uma coisa no fundo. Poderia ser uma paisagem? Eles estão olhando uma paisagem? Sim, estão olhando uma paisagem. Mas ele enfatiza na frase dele. É o nosso reino. É onde a gente tem poder. É onde a gente tem poder. Porque depois é o reino... Eu não sei se você já virou um filme. Depois é o reino das hienas. Sim, proibir eles lá. Que não é o território deles. E por conta dessa palavra é o nosso reino, ele está falando de território e não de paisagem. Se ele não falasse, olha, olha esses rios, olha essas florestas, aí seria a paisagem. Porque ele não enfatizou posse, ele não enfatizou poder, mas como ele na frase ele joga o poder, nosso reino, aí é território. Belezinha? Vamos lá. Vamos lá. O professor Xavier reformou a mansão X para dar um quarto individual para cada um dos X-Men. Como o professor conhece a rosa dos ventos, se baseou em seus estudos para distribuir os quartos. Com as informações abaixo, relacione com qual quarto cada mutante ficou. Então, vamos lá. Aí aqui nós temos dicas. E aqui temos os quartos dos mutantes, certo? Então, vamos lá. Dica número um. O quarto na direção austral pertence a um mutante noturno. Austral é a mesma coisa que... Então, o quarto do mutante noturno está no sul. É o quarto sete. Então, o noturno está no quarto sete, certo? Isso foi difícil, mas dá para entender. Quando eu me meti, não está certo. Vamos lá. A X-Men, tempestade, dorme no quarto construído para o noroeste. Então, norte, sul, oeste e leste. Então, norte com oeste, aqui é o noroeste. Tempestade. Certo? Então, a tempestade ficou no quarto. Um. Vamos lá. A Jean Grey está dormindo na direção de algum ponto colateral. Então, ela não dá para ter informação ainda. O ciclope preferiu ficar no quarto com vista para o nascer do sol. Onde nasce o sol? É... Leste. Leste. No leste. Qual quarto seria? O cinco. O cinco. Então, o ciclope, como ele tem óculos, ele pode ficar no quarto do sol. O ciclope, como o ciclope está aqui, a vampira, então, está no quarto. O Wolverine em direção ao ponto SO, que significa sul do oeste. Então, o sul é o quarto sete. O oeste está para cá, o leste está para cá. Então, o quarto seis está virado para o sudoeste. O quarto do homem de gelo fica na direção setentrional. Setentrional é outro nome que a gente dá para o norte. Então, o homem de gelo dorme no norte, no quarto norte. Então, é o quarto dois. E que o sobré dá outro. É. O geão, alguma coisa. O fera dorme no cômodo direcionado para o NE, para o nordeste. Então, norte, sul, oeste e leste. O nordeste é o quarto três. E a única que não tinha uma dica muito firme era a Jean Grey, né? Então, ela fica com o quarto número oito. Então, ficou assim. No turno sete. Anotem aí. Tempestade um. Jean Grey, oito. Ciclope, cinco. Vampira, quatro. Wolverine, seis. Homem de gelo, dois. E o fera, três. Beleza? Simples, né? Foi simples esse? Foi, né? Mais ou menos. Mais ou menos? Deba confundir a cabeça. Ah, sim. Porque é um concurso. Mas acho que eu acertei. Vamos lá. Boa tela. É, vai voltar. Após vencer uma batalha contra um mestre muito conhecido, Ash recebeu um mapa com a localização de pokémons raros. Escreva as cinco coordenadas geográficas que Ash deverá colocar em seu GPS. Então, para cada pokébola... Você já virou um pokémon, né? Já. Mas sabia a diferença que você colocou. Para cada pokébola é um pokémon raro, né? Então, vamos lá. Eu não escrevi quais eram os pokémons, mas está aqui o pokémon A. Pokémon A. Ele está em qual atitude e longitude? 40... Era... Norte? 40... 40 norte? Atitude... Atitude 40 norte. Muito bem. E 80... Longitude... Oeste. 80... Oeste. Oeste? Não sei. 80... Oeste. Isso aí. Ok? Quem está reparado que tem A, B e C, D e E? Eu fiz tudo. Eu achava que era. Comecei pelo... Vamos lá. 40 norte com longitude Oeste. Vamos lá. Pokémon B. Tá. Latitude. Latitude. 20. 20. Sul. 40. Oeste. 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 O Pokémon D. Latitude 20 norte. Com 20. Leste. Leste. Certo? Latitude. 20 norte. Não, 20. 20. Oeste. O Pokémon... Ah, desculpa, desculpa. Eu confundi. Esse era o Pokémon D. Perdão. O Pokémon C. O Pokémon C. Tá. Latitude 60 norte. Com 40. Leste. Muito bem. 60 norte. Com. Longitude. 40. Leste. Ok. Fácil? O D também. O D é leste. Perdão. O D tá no leste. Então, o D. Latitude 20 norte. Com 20 leste. E agora o C. 60 norte. 40. 40. Leste. Muito bem. Fácil? Fácil? Fácil, né? Latitude. Nossa, eu inverti de novo. Espera. É, tô viajando aqui nas letras. 20 norte. Com 100. Perdão. Vamos corrigir isso aqui direito, vai. Com 100 leste. O C. 60 norte. Com 40 leste. O D. 20. Ah, o D que tá errado. 20. 20. Não, tá tudo certo, né? É isso aí. Certo? Beleza? Muito bem. Um minuto. Vai bugar a tela rapidinho. Só tô salvando a tela que eu posso. Um momento. Pronto, voltamos para a tela. Vou apagar aqui. Posso apagar? Sim. Muito bem. Isso aqui era baba. Existia uma... Isso aqui eu cheguei a explicar ainda pra vocês a fundo, mas eu vou explicar agora. Mas como era muito fácil, eu fui ver se vocês sabiam. Então, ó, eu quero que vocês observem uma coisa. Quanto mais círculos você tiver, juntinhos, mais alto e inclinado vai ser. Certo? Dava meio que pra deduzir isso. Quanto menos círculos, né? Quanto menos linhas e mais afastado for, mais plano e menos inclinado é. Então, ó, se a gente pega aqui, essa... Essa parte aqui. Essa parte aqui mais alta, né? Muito juntinho, muito inclinado, muitos círculos, muito alto, né? Se eu pego essa parte aqui mais afastadinha, mais afastadinha, menos inclinado. Agora a gente pega esse aqui, esse segundo. As linhas muito próximas uma da outra, certo? E aí a gente tem... Ele é muito inclinado, ele é muito próximo, ele é muito alto. Então, muito inclinado, muito próximo, muito alto. Certo? Eu gosto de dar essa atividade com massinha de modelar, sabe? Mas, por conta do coronga, a gente não vai poder. Mas quando a gente voltar, a gente faz isso pra assimilar mais fácil. Mas eu acho que vocês foram bem, vocês conseguiram fazer. Ó, aí aqui é a mesma coisa. Vou aproveitar as linhas aqui, encaixou. Tem um grande espaço entre os dois montes. Um grande espaço entre os dois montes. Esses círculos são juntos, mas não tão juntos quanto esses aqui, né? Então, não é um relevo super inclinado, mas também não é plano, ele é meio circular. Quanto mais juntinho, mais inclinado é. Ó, aqui, olha como é juntinho aqui. Olha como é juntinho aqui. Certo? E aqui, eu tenho um quarto, um quarto mapa, uma quarta representação de uma montanha dentro de um mapa. Qual desses três guilevos são? Bom, observando aqui, como eu só tenho um montinho aqui, e aqui é super espaçado, esse aqui não poderia ser. porque ele teria que ser na mesma estrutura que esse aqui. Teria que ser muito parecido com esse, que não é o caso. Só tem um lado pra cá. Poderia ser esse, né? Porque vai se afastando. Faz mais sentido esse aqui do que esse. Porque aqui também é muito, além de estar virado pro outro lado, é muito plano aqui. então os círculos deveriam estar bem afastados, que não é o caso, eles estão juntinhos. Então é essa opção aqui. Então, esse exercício é a opção letra B. B de bolacha recheada. E o último exercício. Escreva com as suas palavras como os mapas podem ser uma ferramenta importante para o presidente, para a profissão dos seus familiares e para o nosso cotidiano. Dê um exemplo de cada. Então vocês teriam que dar três exemplos. Um para o governo, focando no governo federal. Outro para qualquer profissão. E outro, qualquer profissão da família de vocês. E outro para o nosso cotidiano. Então vamos lá. O que o presidente, como é que o presidente pode utilizar mapas? Algum exemplo? O que é? É, construção. Fala um pouquinho mais alto, que eu não estou conseguindo te ouvir. É, construção para ver o mapa desse lugar. Ah, sim, construção. Eu posso ver onde tem grande concentração de pessoas para saber onde eu vou ter que fazer obras. Eu posso ver onde tem concentração de rios para distribuir água para a população. Eu posso mapear desmatamento, acompanhar o índice de desmatamento para poder impedir isso. Beleza? Então, para a espera federal, é isso. Para a espera profissional, como é que as profissões podem utilizar? Ninguém consegue me dar um exemplo? Uma profissão qualquer, sem ser presidente. Marinheiro. Marinheiro. Muito bem. Para se localizar no mar, encontrar os portos e abrigo. O que mais? Taxista, eu acho que precisa, mas acho que é a GPS que precisa. Então, mas não deixa de ser um mapa digital. Ele é um mapa digital, não é um papel como mapa, é um mapa virtual. Mas está certinho. Taxista, né? Mapas para fazer o melhor caminho. Policial. Policial. Para quê? Para saber onde é que é o lugar para ali. Cena do crime, basicamente. Por exemplo, para... Não. Por exemplo, em lugares que tem muito banco, a minha estratégia é diferente em lugares que tem muito, sei lá, assalto. Se bem que não, peraí. Vamos lá. Em lugares que tem muito bancos, é diferente de lugares que tem muito, sei lá, pessoas desaparecidas. Os bancos normalmente ficam no centro da cidade. Ou diferente de lugares que tem shows, espetáculos. Né? Eu posso, por exemplo, eu posso colocar policiais apaisanas ou lugares, por exemplo, onde a mulher sofre mais crimes. eu posso colocar mais policiais femininas para colaborar com as mulheres quando elas estão mais esperadas, pedindo ajuda. Então, para cada lugar eu posso agir, ter estratégias diferentes, né? Com ações diferentes, né? Por exemplo, os policiais da praia, eles andam de bicicleta pela ciclovia, vocês já viram? Mas, pelo decorrer da cidade, é mais como um carro. Né? Então, às vezes, em protestos, você vê cavalarias, né? Policiais em cavalos. Então, você vai mapeando como é essa zona de estratégia, né? Você pode ir mapeando crimes, quantidade de crimes que vai tendo para chegar no suspeito. Né? Aconteceu um crime nesse bairro, nessa rua, nessa rua, nessa rua, tudo indica que o morador talvez more por aqui. Certo? E a gente? No nosso dia a dia, como é que a gente pode usar? É... no meu caso, eu uso em livros. Tem livros também. Tem livros? Beleza. Eu uso para viajar. Leituras. Tem livros? Viajar. Para encontrar comércios novos, né? Às vezes... Ah, descobriu onde é o dentista, vou ter que olhar no mapa, porque eu não conheço essa rua. Encontrar comércios... Acho que é, né? O que mais que está? Encontrar comércios, acho que talvez... Qual é a pizzaria que está mais perto da minha casa, né? Para fazer um delivery mais barato. Enfim. Beleza? Certo? Simples da prova, tá? Beleza. Bom, quanto tempo a gente tem de aula? É... Pronto da capa, deixa eu ver. Tá bom, 11 horas. A gente tem 20 minutinhos. Eu vou dar uma brincadeirinha para vocês, tá bom? Eba! Pronto, vamos começar continuando o nosso estudo, né? Já estamos gravando. Vamos lá? Ok? Ok. Nós estamos falando sobre sons, né? sobre a música, fazendo música com o corpo. Já vimos várias coisas sobre isso, sobre como o som se propaga, né? Como... como as pessoas produzem música usando o som corporal, né? E o som corporal, ele pode ser usado, pode ser vocal, né? E pode ser através de percussão corporal, né? Foi a percussão corporal que nós paramos semana passada. Ok? Nós estávamos vendo, eu acho que uma das últimas coisas que eu coloquei para vocês foi a castanhola. Vocês lembram disso? Estão lembrados do vídeo? Mas eu acho que eu não cheguei a colocar para vocês um vídeo mostrando a música mesmo feito com a castanhola. Eu coloquei para vocês como se usava a castanhola, né? O que era ela e o que... e como se colocava ela nas mãos, como se usavam a castanhola, né? Então, hoje nós vamos dar continuidade a essa... a esse estudo. Eu coloquei para vocês semana passada um vídeo falando sobre o flamenco. Eu não estou... Não me recordo se eu coloquei o flamenco para vocês verem ou não. Eu acho que eu não coloquei. Né? Não, eu coloquei não. Então, hoje, então, a gente... Pode falar. Você não tinha falado para a gente que a gente ia fazer alguma coisa da música lá? Sim, nós vamos. Vamos. Eu vou deixar um pouquinho para o finalzinho da aula, tá? Aí a gente, antes de acabar a nossa aula, a gente faz a atividade da música, tá bom? Ok? Está preparado, Gabriel, para a atividade da música? Gabriel, está me ouvindo? A da música que eu passei na outra semana. era a lição de casa, hein? Foi... Deixa eu ver aqui, quer ver? É a música do Tom Jobim, Garota de Ipanema. Eu tenho até aqui, né, um karaokê, mas quando tiver faltando, assim, uns 15 minutos para a aula, nós fazemos a atividade, ok? Vamos falar um pouquinho mais sobre percussão corporal, sobre o flamenco e sobre a castanhola, né? Como ela era usada, como ela ainda é usada nas músicas flamencas, nas músicas espanholas, tá? O flamenco é uma dança e é uma música que contempla um grande acervo de cantos, né? De origem, assim, muito antiga, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês, aqui. Então, essa música, ela surgiu, essa música, essa dança flamenca, essa música flamenca, ela surgiu, assim, muito tempo atrás, no século XVI, aproximadamente, isso tem na apostila de vocês na página 368. Então, se vocês abrirem lá, vocês vão ver uma imagem de uma mulher, né? Dançando com o vestido vermelho. E ela teve origem, assim, muito antiga, ela tem origem, assim, ela recebeu influência de diversas culturas e de diversos povos, dos árabes, dos judeus, dos ciganos e até dos africanos, essa música tem influência, tá? Então, ela tem influência de muitas culturas e ela surgiu na região da Andaluzia, na Espanha. ela começou numa comunidade de pessoas marginalizadas, né? De pessoas de vários lugares que vinham de vários lugares do mundo, de várias crenças, né? e quem divulgou mais essa, quem mais divulgou essa, essa, esse tipo de dança, né? Foram os ciganos. Elas foram muito difundidas, né? Divulgadas e cantadas e dançadas pelos ciganos, tá? Elas surgiram, assim, justamente por ter surgido nessas comunidades marginalizadas, como as dos ciganos, o canto do flamenco, ele transmite, assim, um ar triste, né? Um ar sofrido, muitas vezes semelhante ao choro, né? Então, parece, assim, uma música meio triste. A dança, no início, né? Ela protagonizava um espetáculo e com o passar do tempo, a voz veio acompanhada de violão, que era acompanhada de violão, começou a ganhar mais importância. Então, ela era mais música e depois a voz começou a entrar nessa música e tomando uma importância maior nesse, nessa música, nessa música. A dança do flamenco, ele é muito, assim, faz muito uso do sapateado, né? O sapateado, vocês sabem o que é o sapateado? Vocês conhecem a dança do sapateado? Sim. O sapateado é quando bate muito o pé, né? no chão, geralmente, em cima da madeira, tem que ser um biso de madeira para o som poder fluir, né? Aqui em Santos, aqui em Santos nós temos um balé, uma escola de dança da prefeitura, no local, mais santista, que tem aula de sapateado. É um grupo de sapateado muito bacana, muito bom, ele concorreu já a vários concursos, ele é conhecido, acho que eu já comentei isso com vocês, que a nossa escola de balé da prefeitura, escola de dança da prefeitura de Santos é conhecida internacionalmente com vários prêmios fora do Brasil e é uma escola muito boa, é uma escola que a gente pode recomendar para vocês, é gratuita, não é paga, é difícil conseguir vaga porque é muito procurada, né? As pessoas procuram muito essa escola. Ok? Mas voltando no nosso flamenco, no nosso sapateado, a escola de, a dança do flamenco, eles usam o sapateado, faz parte dessa dança, eles batem palmas também, que é o som corporal, estalam dedos, às vezes eles gritam e usam castanhola, né? Então, todos esses movimentos, esses sons, esses componentes fazem parte do espetáculo da dança e da música flamenca, tá? Eu vou procurar, eu já coloquei a castanhola para vocês, para vocês na semana passada e hoje eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu achar aqui, uma dança, deixa eu achar, peraí, um pouquinho, um pouquinho, que eu salvei aqui, mas no momento não estou encontrando, enquanto eu procuro, deixa eu ver aqui, falei da castanhola, não estou encontrando, vou deixar isso aqui, vou continuar, tá? depois eu volto na castanhola, eu vou falar com vocês, eu vou mostrar um outro grupo para vocês, que também usa o coco para fazer para fazer música e dança, o nome dele está aqui na página seguinte, na página 369 da apostila de vocês, é o barbatuque, tá? Opa, peraí um pouquinho, que eu achei aqui a dança para mostrar para vocês, ela entrou, ela não estava entrando, mas agora ela entrou, eu estou com muito vídeo aberto, ele está dando um pouquinho de de lag, está chegando bem o som aí, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Estou ouvindo vocês, sim. Tá, é a é a minha página aqui, que está um pouquinho lenta, tá? Vou compartilhar com vocês aqui um pedacinho do flamenco, ele entrou, não estava achando aqui, não estava conseguindo, mas agora eu consegui, ok? Vou pôr o som aqui na caixinha para melhorar o som para vocês. Ok? Ok? e aí Tchau. Eu não sei se vocês estão percebendo que de vez em quando a castanhola toca. Vocês conseguiram escutar a castanhola? Chegaram a ouvir o barulhinho dela na música? Não? Deixa eu ver aqui. Mais ou menos. Mais ou menos? É, deu pra ouvir mais ou menos. Tá. Deixa eu achar aqui, então, agora que eu achei o vídeo. Deixa eu dar uma pausa aqui na... Esse vídeo aqui tá um pouquinho melhor que o anterior, tá? E esse aqui vai mostrar bem pra vocês a castanhola sendo usado durante a apresentação. Tchau. 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 o movimento na mão dela, não dá pra gente observar direito se tem uma castanhola na mão dela ou não. Mas geralmente elas têm uma castanhola na mão, tá? Essa é a vestimenta, vocês viram que apareceram várias vestimentas, a vestimenta delas faz parte dessa apresentação dessa apresentação do Flamengo. Bom, eu comecei a falar com vocês do Barbatux, vamos continuar falando. O Barbatux é um grupo de dança, de música, são brasileiros, eles se desenvolveram na década de 90 na cidade de São Paulo e eles começaram a produzir sons, música, usando o corpo, como instrumento. É um trabalho sério, né? É um trabalho musical sério, não é só uma brincadeira. Quem começou com esse trabalho foi um músico chamado Fernando Barba. e ele fez curso de música popular na Unicamp, na Universidade de Campinas, na Unicamp, e aprofundou suas pesquisas em ritmo, né? Em buscar essa forma de fazer música. Então, como resultado desse estudo que ele fez, ele fundou em 1996, esse grupo de percussão corporal chamado Barbatux. Hoje, atualmente, esse grupo continua desenvolvendo essa proposta de criação musical, essa proposta de criar músicas usando o corpo, que é o principal instrumento que eles usam, tá? Eles usam várias técnicas de percussão corporal. Então, escalar dedo, bater palma, são vários modos, várias técnicas usadas por eles para fazer música. E eu vou colocar para vocês também um pedacinho de um vídeo do Barbatux fazendo música, usando usando o corpo para fazer para fazer música. Vou compartilhar aqui com vocês, tá? Vamos lá. Vamos lá. Já está chegando aí. Deixa eu trocar o som aqui para o som chegar melhor aí para vocês. professora, eu não estou ouvindo. Está chegando? Não. Deixa eu não aquela dúvida. Imagina um picadinho. Imagina com a mágica. Vamos ver se agora achei, ok? É bem bacana. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Todos os sons que eles fazem, eles fazem usando o corpo deles. Aquele homem um pouquinho mais fortinho faz um som que parece de instrumento musical mesmo. E aí eles vão produzindo, vão produzindo. Esse tem a música, eles cantam a música também, mas eles podem fazer só a música sem cantar. Usando só o corpo para fazer o som mesmo, né? Outra maneira interessante de fazer música é o Beatbox. 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 Vocês conhecem o Beatbox? Já ouviram falar? O Beatbox, ele é bem parecido. É um pouco parecido. Bem não, né? É um pouco parecido com o Babatux, né? Que fazem sons com a boca. Também são sons vocais, né? O Babatux usa o corpo inteiro. Usa palma, bate-pé no chão. Então, e o Beatbox. E o Beatbox, acho que faz mais com a boca mesmo, né? É um som mais vocal. Tem uma entrevista, né? Deixa eu abrir aqui pra ver aqui, ó. Tem uma entrevista do Barba, né? Do Fernando Barba, que ele fala do Beatbox, né? Ele fala sobre a percussão vocal e do Beatbox. Beat quer dizer batida. Então, no caso, são sons e batidas feitos com a boca e com a garganta, que imitam batidas feitas por sintetizadores ou instrumentos. A intenção é imitar esses sintetizadores, esses instrumentos musicais, né? E essas batidas, elas se repetem, assim, várias vezes. E são muito usadas no rap também, né? Uma das quatro vertentes do hip-hop. Tem uma interação aqui que eu vou deixar pra vocês, pra gente falar um pouquinho, porque a gente, como a gente tá, não estamos juntos, não dá pra fazer um trabalho em grupo, mas dá pra gente trabalhar um pouquinho, né? No rap, tem uma maneira, uma sequência de ritmos e de melodias que se repetem muitas vezes, né? Durante toda a música toda, esse ritmo, essa melodia, esse som que fica se repetindo, se repetindo toda vez, né? Na música, ele se chama ostinato, né? Então, os ostinatos, vocês já tinham ouvido falar dessa palavra alguma vez, se conheciam? Os ostinatos são esses sons, são essas sequências, né? De ritmos, aquele som que fica repetindo, repetindo, repetindo praticamente a música toda. Então, ela recebe esse nome, né? De ostinatos. A gente percebe muito isso em rap. A gente até brinca, né? Que fica aquele som, assim, repetido, 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 música inteira. São os ostinatos, tá? Eu vou colocar pra vocês algumas músicas do Beatboxer também, rapidinho, pra depois a gente cantar aquela música. Eu falei que a gente ia cantar no finalzinho da aula, que vocês falaram comigo. Deixa eu achar aqui o Beatbox pra apresentar um pouquinho do Beatbox pra vocês. Antes de mostrar o Beatbox, eu tenho um vídeo. Esse vídeo, ele é muito antigo, tá? Talvez eu pudesse deixar ele pra próxima aula. Mas é um vídeo que eu quero muito mostrar pra vocês. Eu vou deixar ele pra próxima aula. Vou abrir aqui. O Beatbox, tá? Deixa eu parar um pouquinho. Vou compartilhar com vocês aqui essa apresentação nesse show de talentos, tá? Eu vou pôr até ele um pouquinho aqui pra frente. Aí eu acho que eu já tenho ele aqui, ó. Não vou pôr ele inteiro, tá? Vou pôr só um pedacinho. Ele é muito longo. Ele é muito longo. Ele é muito longo. O que é isso? 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 Ah, sim, professora. Tá chegando sim. É o seguinte. Quando começa a aparecer a letra escrita, é a hora que vocês têm que começar a cantar. Vocês não vão escutar a música cantando. Mas não tem ninguém cantando. Só tem a melodia. Só tem a música. Não tem que ativar o áudio. Prô, vamos desativar o áudio de todo mundo, tá? Isso. Tá bom. Desativa o áudio, galerinha. Ajuda a Nicole Vocês entenderam como funciona, pessoal? É assim, o karaokê é assim O karaokê aparece a canção E aparece a letra Então quando a letra começa a aparecer Vocês já começam a cantar Todo mundo junto Eu vou pôr no começo Quando começar a aparecer a letra Vocês podem cantar juntos Esse aqui foi o melhor que eu encontrei Às vezes ele aparece a letra E a letra começa a mudar de cor Quando a letra começa a mudar de cor É quando você tem que acompanhar Mas todos os que eu achei Não estavam muito bons Então eu escolhi esse Que a letra não muda de cor Porque o som está mais bonito Está tudo mais bonito Então vamos tentar esse aqui Vamos lá O som está aberto Nós temos que abrir o som Eu deixo Tô abrindo aqui Todo mundo, Pró Tá todo mundo com o som desativado É, até eu tô abrindo aqui, tá? Deixa eu abrir aqui Abrir vocês Ó, eu acho que tá Quem tá faltando? Tá aberto, sim Tá todo mundo aberto Tá todo mundo aberto, né? Sim Então tá bom Vamos lá Todo mundo junto Quero ver a rosinha de todo mundo, hein? Ai, meu Deus Uma mais linda Mais cheia de graça Ela, minha linda Eu acho que tá me louca Eu acho que tá me louca Eu acho que tô aberto Eu acho que tô aberto Eu sou aberto Eu sou aberto É mais poema É a coisa que eu lembro É a melhor que você tem que passar O que é isso? O que é isso? Ô, Bita, cala a boca. O que é isso? A beleza que existe. A beleza que é só minha que ela passa sozinha a se ela souber que quando ela passa o mundo inteirinho que é muito de graça que fica mais linda do ódio, do amor. Olha que coisa mais linda cheia de graça ela é muito de graça que é muito de graça um doce balança que é muito de graça como o sosa do corado o sosa do macuado o sosa do imaginário o sosa do chamado é mais que um poema é a coisa mais linda que eu já vi do passado a 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